Hoje estamos aqui reunidos porque nós acreditamos num Serviço Nacional de Saúde, tal como criado na sua gênese de acesso universal e tendencialmente gratuito. É do acontecimento geral que o Eiras canalizou inúmeros recursos financeiros, muito antes de qualquer descentralização, para a construção e requalificação de equipamentos de saúde. Naturalmente que esta relação de parceria e às vezes até substituição do município ao Estado com a área da saúde não se sejam edificado. Somos e continuaremos a ser um território que trabalha no desejo de garantir aos cidadãos a elevação dos cuidados de saúde de proximidade. E volto assim ao início, estamos hoje aqui juntos porque sentimos ser possível apoiar os signos nacionais na salvaguarda daquele que é um direito constitucional. Assinamos este auto hoje, certos de que continuaremos a necessitar do encontramento, suporte e complemento nacional. Só nesta relação de confiança poderemos garantir que os padrões de excelência a que este município está habituado se estendem a esta nova e séria responsabilidade. O processo de descentralização deve ser um processo contínuo. Estamos aqui agora em que aceitamos responsabilidades na área da manutenção dos edifícios e dos assistentes operacionais. Não surpreenderá-se daqui a 10 anos a gestão dos centros de saúde, a contratação dos médicos, se for da responsabilidade das câmaras municipais. Tenho a certeza absoluta que nessa altura funcionará melhor do que funciona agora. Hoje, ao nível de competências técnicas, os grandes municípios têm de facto um corpo técnico muito bem preparado. E naturalmente que somos exigentes, somos rigorosos. Para a assinatura deste acordo, nós não olhamos se o Governo está a instar ou deixa de estar. Era fundamental fecharmos esta dossiê. Quero expressar aqui o meu reconhecimento ao Sr. Ministro, pela sua disponibilidade em ter criado as condições adequadas para que pudéssemos estar aqui a assinar. Aos profissionais da saúde deste Conselho, vejam sempre na Câmara Municipal uma entidade que está à vossa disposição e que naturalmente tudo fará para que se sintam bem, que se sintam na vossa casa aqui em Meiras. E por último, aos funcionários, dirigentes da Câmara Municipal, no meio disto tudo, o município até pode ter algum prejuízo. Admito que possa vir a ter. Agora, o que eu não tenho dúvidas é que para os cidadãos há indiscutivelmente um grande município. Quero começar, Sr. Presidente da Rádio Municipal, por lhe agradecer. Por lhe agradecer o seu apoio ao Serviço Nacional de Saúde, que aqui tão bem exprimiu. Este processo de centralização é feito não para agradar ao Estado ou para agradar aos municípios, embora se espere que ele permita que o Estado fique mais bem organizado e que os municípios vejam reforçadas as suas competências. E ela é feita verdadeiramente para servir melhor os cidadãos. E disso eu não tenho nenhuma dúvida. Nós temos problemas para resolver e temos obrigação de os resolver de acordo com os princípios que o Sr. Presidente da Câmara de Oeiras aqui tão bem enunciou, nomeadamente um princípio de confiança mútua e de diálogo. Mas independentemente disso, do que não há dúvida nenhuma é que as pessoas vão ficar melhor servidas. Eu não tenho nenhuma dúvida que as competências que são descentralizadas para os municípios serão melhor tratadas no regime de proximidade do que são pela Administração Central. E com isto, não estou a desvalorizar a dedicação e a competência das pessoas que trabalham na Administração Central. É um problema de escala. Uma coisa é a Administração General de Saúde de Lisboa e Valde Tejo tratar de centenas de instalações de cuidados de saúde primários de uma região que começa a Algures, em Sesimbra, e vai por aí acima até ao oeste. Outra coisa é a Câmara Municipal de Oeiras tratar das instalações de cuidados de saúde primários do Conselho de Oeiras. E eu acho que é fácil de perceber qual é que vai ser a diferença. Vai andar tudo num brinquinho. Porque é assim que vai acontecer. Por razões de proximidade e por razões da capacidade que a Câmara Municipal de Oeiras já evidenciou em tantos domínios das políticas públicas. Isto dito, devo dizer que em Oeiras, isto é mesmo a assinatura de um papel, porque, digamos, nós já estávamos em união de facto há muitos anos. Como o Sr. Presidente da Câmara aqui evidenciou, a Câmara Municipal de Oeiras há muitos anos, que trabalha muito estreitamente com as estruturas do Ministério da Saúde resolvendo problemas locais. E até tenho que dizer, enfim, porque a burocracia do Estado é o que é, que em alguns casos a Câmara não faz mais porque o Estado demora muito tempo a tomar decisões. Também queria agradecer, Sr. Presidente, a sua referência ao tema da habitação e ao seu impacto nos diferentes setores. No Norte não há pessoas sem médico-família. Enfim, a porcentagem de pessoas sem médico-família é absolutamente inexpressiva. E uma das razões pelas quais temos muita dificuldade de atrair médicos de outras regiões, nomeadamente para a região de Lisboa e Valdo Tejo, que é onde temos maiores dificuldades, é que, de facto, o custo da habitação representa um ónus muito difícil. E, portanto, nós precisamos muito do apoio também dos municípios nesta matéria. Transcrição e Legendas Pedro Negri